Oi, tudo bem com você? Meu nome é Alessandra Barreto e sou a terapeuta responsável pelo Fênix Espaço Holístico aqui em Curitiba. E é um super prazer estar aqui conversando de novo com você a respeito de 2019. O ano, gente, está acabando e aí é hora da gente se preparar, já preparar aqueles projetos, aqueles sonhos, tirar da gaveta aquele projetinho lá e já ter coragem para encarar esse ano novo maravilhoso que está vindo por aí. E eu espero que você tenha gostado do vídeo que eu gravei com as tendências para 2019. E aí? Me fala aqui nos comentários o que que você achou do vídeo. Te ajudou? Ajudou a você a pensar melhor do que você vai fazer em 2019? Ajudou a você a traçar melhor os seus planos e projetos? Você gostou de saber que vai ser o ano de Ogum? Um ano de São Jorge Guerreiro? E como o próprio nome já diz, o ano de Travar o Bom Combate. E aí? Já decidiu qual é o combate? Qual é a luta que você vai travar ano que vem? Quais são os desafios e metas? Porque vai ser um ano intenso, vai ser um ano muito intenso, vai ser um ano forte. Não é aquele aninho café com leite, não. Vai ser um ano de grandes grandes paixões, de grandes acontecimentos, de grandes desafios, de grandes coisas que vão acontecer, de grandes surpresas que vão acontecer, de grandes oportunidades, principalmente se você se comunicar. Se você sair daquela conchinha e começar a se comunicar para o mundo, se mostrar para o mundo e falar o que você se sente, dialogar com o seu parceiro, com a sua parceira, namorado, marido, esposa, colega de trabalho. Se comunique sempre com a energia certa, com a palavra certa, no momento certo. Quem já fez terapia comigo já conhece essa frase de cor, porque para mim, ainda que sou jornalista, o diálogo para mim é muito importante. Eu acho que é sempre tudo tem que ser bem falado, bem explicado, bem transparente, sem palavras, sem entrelinhas, porque uma questão mal interpretada pode acabar com a amizade. E sendo o ano de Ogum que vai começar, vai ser um ano bélico, né? Você viu no vídeo anterior. Você já está até sentindo nesse finalzinho de 2018, muitas amizades sendo desfeitas por conta de se comunicar, né? Você não concorda comigo, eu não concordo com você e a gente termina a amizade. Não está sendo assim esse 2018? Então, gente, vamos ficar de fora, vamos usar a comunicação para o bem e para o nosso benefício. Então, eu quero que você escreva aqui nos comentários o que você achou desse vídeo que eu coloquei sobre as tendências, né? Sobre as previsões, não previsões para o país e para o mundo, mas as previsões para a sua vida, para a minha vida, né? Que vai ser um ano de Ogum, que vai ser um ano de Marte, então um ano intenso, muito rápido, uma rotação muito rápida. Se você assistiu e gostou, por favor, curte, compartilha, deixa um likezinho aqui, toca no sininho, porque daí você vai ficar sabendo dos próximos vídeos que a gente vai deixar aqui para você. E se você gostou, também compartilha com os amigos, porque daí você vai estar ajudando outras pessoas a também, a ter um ano, pelo menos com um direcionamento melhor, porque o ano, gente, não muda nada. O ano só muda se a gente mudar de dentro para fora. E 2019 pede coragem, pede determinação, porque na numerologia, você lembra que eu disse no vídeo, vai ser o ano 3, o ano universal 3, que seja o ano da comunicação, o ano de se expor, de dizer o que sente, de estar sociabilizando, de estar entre amigos, familiares, a encontrar, de repente, aquela grande paixão que a gente sempre espera, que faz bem para a alma, né? É um ano de muito grande, grandes comunicações, grandes acontecimentos e grandes brigas também. Portanto, vai com calma, porque vai ter competitividade, vai ter algumas encrencas aí, que a gente, se tiver sabedoria, a gente vai conseguir escapar de todas elas, não é mesmo? Mas eu não sei se você lembra, no último vídeo que eu falei sobre a numerologia, quando eu falei do ano 3, e eu disse que eu voltaria para contar um pouquinho sobre o ano pessoal de cada um. E agora, lápis e papel na mão, porque eu vou ensinar você a calcular o seu ano pessoal. Por quê? Na numerologia, gente, a gente aprende a energia dos números. Cada número tem uma energia, uma frequência de energia. E quando a gente estuda numerologia, a gente consegue estudar a energia, a energia que tem de cada número. E a partir daí, a gente pode saber como é que vai ser o nosso destino, como é que é a nossa personalidade, como é que é o nosso caráter, os nossos pináculos, que são os desafios que a gente enfrenta na vida. Se a gente está no caminho certo com a profissão, se a gente não está, se a nossa casa está numa energia legal, dentro do que a gente espera da nossa vida. Então, é um estudo bastante completo, é um estudo bacana, que se um dia você tiver oportunidade, faça, porque ajuda muito um autoconhecimento. Mas agora, eu não vou fazer uma numerologia completa aqui, mas eu vou dar um presentinho para você. É isso aí, um presentinho de ano novo, vamos dizer assim. É um presentinho para você aprender a calcular o seu ano pessoal. Bora saber como é que vai ser o seu ano pessoal? Será que vai ser legal? Será que vai combinar a energia dentro dessa energia 3 de 2019? Então, lápis e papel na mão, porque eu vou explicar como você vai calcular sozinho. Mas eu vou pedir uma coisa para você. Depois que você calcular, que você souber qual vai ser o seu ano pessoal, se vai ser 5, 4, 3, enfim, você vai olhar aqui na tabelinha, porque eu vou deixar aqui no canal, embaixo, nos comentários, a tabelinha, para você poder depois falar, ó, o meu ano pessoal vai ser 2, o seu ano vai ser assim, o seu ano vai ser de outro jeito, enfim. Você vai saber como vai ser o seu ano pessoal. Você vai calcular sozinho. Mas eu vou te pedir um favorzão. Eu quero que você escreva aqui nos comentários. Primeiro, se você está gostando do vídeo, deixa teu comentário. Ah, eu estou gostando, ah, eu não estou gostando, enfim. Para mim é muito importante a sua opinião. Quem conhece o meu trabalho sabe que eu faço tudo com tanto carinho, com tanto amor, com tanta dedicação, até com tanto perfeccionismo às vezes, confesso, que para mim é muito importante saber se você está gostando. Aí eu posso achar que eu estou no caminho certo. Isso para mim é o que vale, vale muito a pena. Mas eu quero que você diga se você gostou do seu ano pessoal. Isso mesmo. Eu gostei que meu ano vai ser 3. Eu gostei que meu ano vai ser 5. Nossa, está dentro do que eu queria. Não, não está muito dentro, mas eu vou me adaptar. Quer dizer, escreve aqui o seu comentário. Combinado? Vou esperar, hein? Vou esperar o seu comentário para saber se você calculou e se para você foi legal. E aí você compartilha com o namorado, com o marido, com os amigos. E aí vocês vão saber como é que vai ser o ano pessoal de cada um. Bora calcular então, gente? Bom, eu não fiz uma coisa muito complicada. Eu fiz meio que assim, informal, improvisada. Eu fiz aqui um rascunho, só para explicar a você melhor como é que vai ser. Então, vamos tentar entender aqui. Até ainda para chegar aqui. Vamos ver então. Vamos ver aqui, bem tipo professora mesmo, didática. Então, nós vamos calcular então o ano pessoal. O ano universal é o ano de 2019, o ano universal é o 3. Cada ano, se você somar energia, é um ano universal. Mas o ano pessoal, a gente analisa de acordo com o ano universal de cada ano, está certo? Então, nós vamos fazer uma simulação. Eu vou simular que essa pessoa aqui, ó, nasceu no dia 10 de janeiro de 1980, certo? Bom, então, vamos saber como é que vai ser o ano pessoal desta pessoa aqui, que nasceu no dia 10 de janeiro de 1980. Bom, então, em primeiro lugar, eu não vou usar o 1980. Para mim, não vai interessar o ano que ela nasceu. Eu vou apenas utilizar o dia do nascimento, o mês de nascimento e o ano que eu quero calcular, que é 2019. Afinal de contas, a gente quer saber como é que vai ser o ano pessoal dela em 2019. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar o dia do nascimento com o mês do nascimento. Então, um, né, porque o zero não conta, mais um, porque o outro zero não conta, certo? E vamos somar 2019. Dois mais um mais nove. Somando isso aqui, vai dar doze. E somando um mais dois, vai dar três. E a gente já sabe que o ano universal de 2019 é três. Então, se eu somar um, que é do dia de nascimento, um, que é do mês de janeiro, e somar três, que é a soma de 2019, então eu vou ter um mais um mais três, que é igual a cinco. Então, a gente sabe que o ano pessoal desta pessoa aqui vai ser vibração cinco. E aí, na tabelinha aqui embaixo, ela vai lá ver. Ano pessoal cinco. E você vai saber, ela vai saber como que é o ano cinco. Tá certo? Gente, é bem fácil. Então, soma o dia com o seu mês. Se você nasceu cinco de fevereiro, soma cinco mais dois. É bem simples. Dá sete, certo? E aí, você vai somar com 2019, que é três. Então, nessa outra simulação, seria sete mais três, que é igual a dez. Um mais zero é igual a um. Então, seria ano pessoal um. Simples, né, gente? Tranquilo. Então, aí, você vai lá e vê como é que vai ser. Nessa simulação aqui, por exemplo, essa pessoa teria um ano cinco, uma frequência cinco. A vibração cinco mostra uma pessoa que gosta, vai ter muitas mudanças. Ela vai ter mudanças vindo por aí. Vai ter algumas viagens, provavelmente, mas ela vai querer deixar o velho pra trás, os velhos hábitos pra trás. Ela vai querer deixar o que não agrega mais, mudar o emprego que não tá legal, o casamento que não tá legal, o namoro, enfim. Qualquer coisa que não está mais legal, ela vai tentar o novo. Mas, toma cuidado só pra não se precipitar, né? Porque quando a gente toma atitudes precipitadas, pode não terminar bem. Mas, vai ser um ano muito legal pra mudanças e surpresas por aí. Aí, juntando cinco, que é um ano de mudanças, com três, que é um ano de comunicação. Então, essa pessoa vai ter um ano sem rotina. Porque vai ser bem agitado, bem corrido e com muitas surpresas aí que o universo vai mandar pra ela. Então, aproveita, se você, por acaso, cair no ano cinco, na sua continha, então você vai ter um ano de movimento, de surpresas. Ficar parado, de bracinho cruzado, estagnado, nem pensar, porque nem que você queira, você vai conseguir com o cinco e com o três aqui. Nessa duplinha aqui, barulhenta, nessa duplinha aqui, com muito ritmo. Tá? Então, repetindo, soma o dia, soma o mês e soma 2019. E já guarda a tabelinha, gente, porque daí em 2020 vai continuar a mesma coisa. Só que, em vez de você somar 2019, você vai somar 2020. Tá certo? Então, sempre a gente vai ter o ano. Então, se esse ano agora, 2019, é um ano universal três, então 2020 vai ser um ano universal quatro e por aí vai. E aí, você vai somar quatro, mais um, mais um. Aqui seria um ano seis, um ano pessoal seis pra essa pessoa. Bem, bem facilzinho, né? Bem tranquilo. Então, gente, soma lá em casa, soma aí na sua casa. Dá uma pesquisadinha, só soma rapidinho, gente. Dá pra até fazer de cabeça. E aí, você vai me dizer aqui nos comentários como vai ser o seu ano pessoal. Se você gostou, se você não gostou, se era o que você esperava. E se não era o que você esperava? Ai, eu não queria mudança, eu queria ficar estável. Gente, tranquilo, porque a numerologia é um estudo completo. São vários fatores. Não é só isso que vai reger o seu ano. É apenas um dos pontos que vai poder direcionar a você. Mas se você não quer mudanças, certo? Quando vier alguma mudança, você já vai saber como lidar com ela. E vai poder aceitar ou não essa mudança vindo na sua vida. A numerologia vem somente pra nos direcionar a respeito de um caminho. Não que você tenha que aceitar este caminho ou não. Porque tudo na vida é escolha. Tudo na vida é livre arbítrio. E você, eu, nós escolhemos o nosso futuro, o nosso destino, a nossa vida. Nada é porque, ai, eu não queria, mas eu tenho que ficar na... Ai, eu não queria, mas não. A gente não quer. Vai atrás, corre atrás, muda, luta, vive o hoje. Porque 2019, eu falei no último vídeo. Ai, não lembro. Assiste de novo, gente. 2019, por ser um ano de Marte, vai ser muito rápido. Então, não fica deixando pra amanhã, procrastinando, não. Porque quando vier, já vai ser julho. E quando você acordar, já é Natal de novo. Tá? Então, não brinca, não. Porque você vai ser atropelado pelo ano. Porque vai ser um ano muito rápido, tá bom? Então, vamos lá, gente. Agora, mãos à obra, calculando o seu ano. Pega o dia do nascimento, o mês do nascimento e soma com 3. Só isso. Dia, mês, mais 3. Vai dar um resultado. Na tabelinha aqui embaixo, tem o que é cada ano. E você me diz o que você achou. E se esse número pessoal era o que você esperava. Se combina com esse ano de comunicação que está vindo pra ele. Isso aí, gente. Era a dica de hoje. Um presentinho que eu deixo pra você de ano novo, tá? Mas a gente vai voltar a se falar até o final do ano. Não tem essa, não. Porque eu passo aqui nem que seja pra desejar um feliz ano novo pra você. Porque eu vou ficar com saudades. A gente vai dar uma paradinha pra dar uma renovada nos projetos, nas ideias logo. Mas eu volto com força total em 2019. Ainda mais que vai ser um ano 3 de comunicação. E o Fênix Espaço Holístico, que é o nosso espaço de terapias aqui em Curitiba, completa 12 anos. Ou seja, ano 3 também pro Fênix. Então, gente. Estamos dentro da comunicação. Por isso, aguarde muitos vídeos. Aguardem cursos online. Muitas novidades vindo por aí. Tá certo? Um grande beijo no seu coração. Tá? Um dia. Desejo pra você dias maravilhosos. Uma vida maravilhosa. E principalmente, um ano que vai entrar maravilhoso. Tá certo? Eu desejo pra você, de coração, um ano incrível. E que você não tenha medo. Não tenha medo de ousar. Não tenha medo de viver, gente. Esse ano vai ter uma energia de força pra você mudar o que precisa. Porque o GUM, Marte, todas essas conjunções aí, essa combinação vai ser de vai a luta. E vá ser feliz. E é isso que eu desejo de coração pra mim, pra você e pra todos nós. Grande beijo. E um feliz 2019. Mas também um feliz finalzinho de 2018. Porque a gente quer ser feliz sempre. Beijão e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.